Vindos, taurino! Esse aqui é o nosso segundo vídeo falando para você da terceira e quarta semana do mês de julho de 2019. Seja sempre bem-vindo e muito obrigado, viu? É a primeira vez no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe os nossos vídeos e ative o sininho. Por quê? Saiba, todo mês teremos previsão aqui do seu sim no nosso canal, sempre em dois vídeos, ok? Um em dois. Esse é o segundo. Para saber do primeiro, é a primeira vez no vídeo, sempre no final aqui de cada vídeo tem a tela final para você ver, para você ir para a sua previsão respectiva. Muito obrigado pela sua visita. Vamos saber do amor, como é que será então a terceira e a quarta semana aí do mês de julho, os taurino, vamos lá. Energia positiva para você e muita sorte, ok? Terceira semana e quarta semana. Saiu a carta aqui da âncora e a carta aí da lua. Terceira semana para você, taurino, aqui no amor, saiu a carta da âncora. Ela fala de equilíbrio, firmeza, solidez. Então é um momento assim de você entrar numa relação, você pensando muito e estar numa relação a sério, ok? Esse é o momento para você, né? Você pensando muito aí, solidificar o seu relacionamento, pensando no pedido aí de noivado, de casamento, ok? Nessa terceira semana. Na quarta, já saiu aí a carta da lua. Ela diz assim, coisas ocultas irão ser reveladas, boas ou ruins. Geralmente são coisas boas, ok? Geralmente coisas que a gente tende a crescer e aprender. E a gente está falando aí enquanto casal, ok? Em relação a incertezas, desconfianças, né? Esse é o melhor momento para enxergarmos os limites para não sofrermos. Então é um momento aí que vocês aí estão em relação a botando coisas a pratos limpos. E nessa aí, deixando o amor vencer e vocês crescendo com isso, ok, Taurino? Vamos saber aí como será trabalho e finanças para você nessa terceira e quarta semana aí do mês de julho. Vamos lá, muita energia positiva. Vamos lá. Terceira, quarta semana. Saiu a carta aqui dos caminhos e a carta da mulher. Nessa terceira semana para você aqui, Taurino, trabalho e finanças, saiu aí a carta dos caminhos. Então muitas oportunidades surgindo para você, viu? Nessa terceira semana aí de junho. E cabe você fazer a melhor escolha, tanto profissional quanto pessoal. Porque quando escolhemos uma alternativa de trabalho, a gente mudar talvez até de emprego também, a gente está pensando nos dois lados sempre, profissional e pessoal, ok? Então, vendo alternativas para você aí, buscar a melhor alternativa para você, né? Representa o quê? As nossas escolhas representam o resultado na construção do nosso ser. Esse é o momento aí do trabalho que você vai ter muitas alternativas e com certeza você vai encontrar a melhor solução. A gente está falando também em relação ao desempregado, ok? Também pode dar com essa, porque de repente você está buscando alternativas, você está buscando aquela independência e você tendo um projeto aí, você tirando esse projeto do papel aí, Taurino, ok? Nessa terceira semana. Na quarta semana saiu a carta da mulher. Ela favorece aí as mulheres do signo aí de touro, ok? Então é o momento que vocês estão em questão, estão muito, sentindo muita liberdade, né? É o momento aí para quem está empregado, as mulheres empregadas de touro conseguindo bons resultados e ganhando o trabalho. Então aí a gente pensando aí o quê? De repente vocês aí estão tendo uma promoção aí, você mulher do signo de touro. Outra coisa também, para quem está desempregado aí do signo de touro, pode ter uma mulher aí trazendo uma notícia boa para você aí nessa quarta semana aí de um emprego e numa área que vocês gostem de atuar aí, Taurino, desempregado. Na saúde começaram então, na terceira e quarta semana do mês de julho de 2019, vamos lá. Energia positiva. Terceira. Quarta semana. Saiu a carta da criança e a carta do urso. A carta da criança na terceira semana, ela representa fertilidade. Então, para o casal aí que está planejando gravidez, a terceira semana aí do mês de julho, né? É o momento de fertilidade. Caso não haja o planejamento no momento, então é bom se prevenir. Ela indica também que pode ser também necessário, é dizendo que pode estar chegando um novo membro na família. Não necessariamente, né? Pode ser um parente, ok? Então é o momento que vocês estão bastante com vitalidade também. Então ela representa que vocês estão com muita energia, ok? Então é um momento excelente também da sua saúde aí, Taurino, na terceira semana. Na quarta semana aí, saiu a carta do urso. É uma carta que pede cautela. Então cuidado com os excessos. Excesso a gente está falando sempre é excesso de coisas que não sejam boas para a nossa saúde. A gente está falando de bebidas, de vícios. A gente está falando aí coisas com relação ao estresse, ok? Então tudo em excesso para adjudicar a nossa saúde. Então é uma carta que pede para alerta para você na quarta semana. Então respira fundo aí. O seu lado espiritual está bastante ativo para indicar qual é a melhor solução para você aí nesse momento. Muito obrigado, Taurino. Essa própria previsão para você do mês de julho. Muito obrigado e volte sempre.